Iniciada no ano de 2016, a Operação Safra Segura começou nesta sexta-feira na cidade de Santa Rita de Minas. A ação conta com um número considerável do efetivo policial para trazer mais segurança aos produtores rurais de Caratinga e região. No ano de 2015, a Polícia Militar de Caratinga fez um estudo e verificou um índice acentuado de crimes relacionados à safra de café. Seja em razão do próprio roubo do cafeicultor ou em razão da estocagem de café, furto de café estocado. Então, a partir de 2016, a Polícia Militar iniciou essa operação. Essa operação tem o objetivo de trazer maior segurança para o produtor de café. Então, a gente trabalha em duas vertentes. Primeiro, realizando operações na área urbana, tanto dos distritos quanto das cidades vizinhas, que é onde o cafeicultor vai buscar a quantia de dinheiro necessária para ele realizar o pagamento dos panhadores de café. Então, a gente faz esse policiamento tanto na área urbana e a gente monta os chamados corredores de segurança. São as vias de acesso desses trabalhadores, desses produtores de café, dando mais segurança para que nós não tenhamos nenhum tipo de registro de roubo ou furto relacionado ao café. Segundo os militares, desde a implantação da Operação Safra Segura, os crimes contra os cafeicultores apresentaram queda. Em 2015, por exemplo, aproximadamente 300 mil reais foram subtraídos dos produtores rurais, tanto em mercadoria quanto em dinheiro. Nós criamos um grupo, que é o grupo de cafeicultores protegidos. Hoje nós temos mais de 100 integrantes. Então, os cafeicultores de toda a região de Caratinga, a gente fez um levantamento, a grande parte deles estão nessa rede. Através dessa rede, a gente lança as operações. Então, os cafeicultores tomam conhecimento dessas operações. E, através dessa rede também, nós passamos medidas de segurança com relação à armazenagem de café, com relação às rotas onde as operações estão montadas, ou seja, a rota segura para esse produtor de café transitar com esse volume de dinheiro, os locais de operações dentro dos distritos e dentro da área urbana. E a gente passa outras dicas de segurança também através dessas redes. Além disso, nós realizamos reuniões comunitárias. Então, à medida que a safra vai migrando, a gente vai realizando essas reuniões comunitárias com esses cafeicultores. Nós já realizamos reuniões em Santana Tabuleiro, em Santa Luzia. E nessas reuniões a gente também passa dicas de segurança. Os policiais realizam blitz em locais estratégicos, que dão acesso às lavouras dos produtores e próximos de agências bancárias. Fica combinado entre os lavradores e as autoridades um dia da semana em específico para que o cafeicultor saque o dinheiro para realizar o pagamento dos funcionários que trabalham nos cafezais. A gente atua em duas vertentes, tanto no policiamento na zona rural, o local de passagem desses produtores, desses cafeicultores, quanto na área urbana, onde normalmente o cafeicultor vai sacar essa quantidade de dinheiro para deslocar para os distritos para realizar o pagamento.